E aí, voltaram? Estão mais caídos que peito de véia. Eita, que Zuckerberg lascou todo mundo. Tá lá ele todo enrolado nos fios, tentando descobrir o que diabo foi isso. É, enquanto não volta as casas ficam tudo arrumadas, Chico. Louça lavada, casa varrida. É mesmo, João. Aí depois vão tudo pro YouTube assistir o canal do Limitando, que tá mais cobiçado que cereja em bolo de chocolate. E olha a Nazaré protegendo o Twitter pra não cair também. E todo mundo só fala mal dela. Mas será que não foi o Twitter que causou essa floragem todinha, João? Pode ter sido o Twitter junto com o Telegram. É, aí eu não sei. Só sei que já tem gente doida sem saber o que fazer com o celular. Com o celular e com a vida, porque tão mais entediado que detento na solitária. Deixe seu like e se inscreva no canal, compartilhe com a galera e nos sigam no Instagram.